Foi deflagrada na manhã dessa quarta-feira, na cidade de Pedra Azul, uma ação de combate ao tráfico de drogas durante o Gengue, que são os Jogos Escolares de Minas Gerais. Trata-se da operação Game of Drugs. Agora tá assim. O Fantoni que gosta de traduzir essas expressões, esse nome da operação aí, Game of Drugs. Fantoni, do que se trata, hein? Bom, Igor Mendes, eu até fiquei impressionado com essa situação de se fazer uma operação durante a realização de uma das fases dos Jogos Escolares de Minas Gerais. E foram apreendidos 72 pinos de substância semelhante à cocaína, pedra de substância semelhante à crack, bucha de substância semelhante à maconha, além de seis munições calibre .38, mais embalagens para venda de drogas e uma quantidade em dinheiro. E a característica desse dinheiro é semelhante à que é utilizado no comércio de drogas, que são pequenos valores, apesar das notas de 100 ali, que fogem um pouquinho a regra. Mas o que acontece? A cidade de Pedra Azul está recebendo mais uma fase dos Jogos Estudantis de Minas Gerais e a polícia recebeu a informação. Olha aí, Nicomé, o Curió cantou lá em Pedra Azul, hein? Apesar do frio, mas o Curió cantou lá em Pedra Azul e a polícia foi à casa de um jovem de 18 anos com autorização da Justiça sob a suspeita de que ele estivesse envolvido com a atividade ilícita da traficância. E aí, aprendeu todo esse material. Por conseguinte, esse cidadão, jovem cidadão, foi levado para a unidade da delegacia, para a delegacia e, posteriormente, foi recolhido ao presídio da cidade de Pedra Azul. Para a conclusão das investigações, essa ação contou com nove policiais, dois delegados e esse cidadão preso. Agora, Nicomé, você presta bem atenção. Com a realização dos Jogos Estudantis e aí o cidadão está vendendo droga, resta saber qual ficou esse nexo aí. E é uma situação semelhante igual essa aconteceu recentemente também em outras cidades. Então, é a polícia preservando. Aliás, já tem umas duas ou três semanas que a polícia civil de Pedra Azul, Nicomé, está fazendo insistentes ações de combate ao tráfico de drogas na cidade e isso é importante para a paz social. O que acha, né, Fontano? Porque está sob o palio aí de ter a carteira de estudante, né, de ser chamado de estudante, ou acadêmico, ou coisa desse tipo, né, investare, qualquer coisa que seja, acha que a polícia não vai suspeitar, né, e não vai dar geral, e não vai olhar. Tem que olhar todo mundo, né. Os Jogos tem tudo para ser a celebração, né, do esporte, do congraçamento, mas aí tem esse trem esculhambado no meio, né, fazer o quê. Obrigado, Fontano.